A PM que eu imagino e que eu quero construir no Estado é uma PM que respeite o cidadão, que respeite as famílias de bem e que atue sempre dentro da legalidade. A polícia, assim como manda a Constituição e a lei, tem que definir a cada momento, e nem sempre é fácil fazer isso, qual o limite de energia e de força necessário para conter cada situação. Tem que ter a frieza necessária, a calma necessária para tomar a decisão certa e a definição e a escolha. Muitas vezes não resta muito tempo, são alguns segundos que nós temos para decidir. É como um artilheiro em frente ao gol que tem que decidir em alguns segundos como é que ele tenta botar a bola para dentro do gol e fazer o gol. Depois que a jogada termina, todos os torcedores da Riquimancara, se foi feito o gol, vai bater palma e dizer que foi um golaço e vai repetir várias vezes na televisão. Se o gol foi perdido, o artilheiro provavelmente vai ser condenado, porque se tivesse chutado desse jeito ou daquele jeito, a bola seria entrada. Só quem está em campo naqueles segundos para tomar a decisão é que sabe a dificuldade que é tomar a decisão. Mas se nós tivermos sempre em mente que o que diferencia os homens de bem daqueles que escolheram o mundo do crime para enriquecer ou para fazer maldade e perversidade com outro ser humano, o que diferencia é o cumprimento da lei. Nós tenderemos, assim como um bom artilheiro, a acertar mais do que errado. E vocês terão sempre, podem ter certeza disso, um governador disposto a não medir esforço a defender dentro do praça ao oficial. A todos que agirem com a energia necessária, mas dentro da lei. Assim como fiz a lei. Há uma polícia, há uma empresa que perguntasse se os homens seriam afastados dos seus carros. Eu respondi que não, porque não tem nenhum indício que leve a atuação fora da lei nesse caso. E eu... E eu... E eu... E eu...